Cooperativas de pequenos agricultores de Alagoas apostam no cultivo de novas variedades de amendoim. Mesmo com as fortes chuvas da última semana, um grupo de técnicos discutiu em Peçabuçu o fomento à cultura do amendoim em Alagoas. Como de frequência todos os meses a gente tem o nosso dia de campo e hoje não foi diferente. A única coisa que ocorreu hoje foi a questão do clima, então a gente hoje não pôde fazer as atividades de campo devido às chuvas. Com isso a gente teve a visita do Viseu, que veio com a proposta de palestra sobre a cultura do amendoim. Então a gente aproveitou nossos técnicos de campo para que eles pudessem assistir a essa palestra e a gente depois pudesse disseminar com nossos cooperados. O encontro reuniu vários dirigentes e técnicos de cooperativas da agricultura familiar vinculadas a Unicarfes Alagoas. O objetivo foi apresentar novas variedades de amendoim voltadas para a produção de óleo. Meu Deus, a gente esteve reunido com vários técnicos ali da Copaíba falando sobre o negócio amendoim, né? Como é que é a estrutura em São Paulo, qual o potencial que essa cultura tem, como é que você trabalha com ela depois que colhe. Enfim, trazer informações de mercado e do processamento de amendoim. Viseu explica que Alagoas tem tradição no cultivo para a produção do amendoim cozinhado. Tem sim, aqui já foi, eu acho que até já produziu mais do que hoje. Mas tem produção sim de amendoim, desse amendoim típico da região aqui, que você faz ele verde cozido. Eu vim falar aqui do amendoim, que você colhe ele seco para grãos. O amendoim hoje ele vai no salgadinho, nos snacks, nesses doces de amendoim, vai no meio do chocolate. Ele pode ser esmagado e você tirar o óleo de amendoim, que é um óleo de excelente qualidade. A torta que sobra do óleo você pode dar para o gado, para engordar gado que tem alto teor de proteína. A partir da pesquisa, o objetivo é ampliar a produção de amendoim em Alagoas, em parceria com a Unicafes. A agricultura familiar é você ter que descobrir ali o módulo correto de produzir esse amendoim. Sempre vai ter que ter a cooperativa por trás para gerar volume, para gerar mercado, para beneficiar esse amendoim. Amendoim não é igual soja e milho, que você colhe o grão, põe no caminhão e vai embora. O amendoim você precisa secar, limpar, descascar, classificar para depois vender. Então isso é uma estrutura. A cooperativa tem toda a condição de montar um projeto para absorver o amendoim da agricultura familiar.